Mas então o Raw vai vender Eu acho que vai vender Vai vender muito no começo Toda estreia é assim Aí depois começa O Felipe Bragança agora Agora o inimigo é outro Mas eu acho que não chega a concorrer não Porque assim É difícil né O primeiro com o Sebum é pouco tempo Pra ele sair desse hype todo Até o Coleman sumiu Um dia desse eu postei um vídeo do Coleman Ah esses caras ficam postando esse cara Tem hate já No Coleman Juro pra você O cara tem que queimar no mármore do inferno Pela eternidade Então é sério Hoje o Sebum é o cara Se ele sair do Olimpia hoje Dois aninhos Nem fala, cadê o fio A marca do Jay flopou né Eu nem sei A do Rony tá Tá indo A do Rony tá tentando Tá indo Tocando Mas naquela também Assim Expande muito Pra mim o mais inteligente foi o A marca do Rony não veio pra cá? A do Jay veio A do Rony chegou a vir Ele veio uma vez Então a do Jay também chegou a vir Uma época Mas também flopou Mas ó O Sebum foi mais inteligente Porque ele não associou A marca não é Sebum A marca não é Chris Bumstead Então ele não ligou a uma imagem Exato É aquela marca Então se o Sebum se aposenta E contrata o Derek Lunsford É a Raul Exato Entendeu? Que é o que estavam esperando do Ramon Mais uma coisa Suplemento cara Teve qualidade Não tem isso que é a marca do Sebum Eu vejo o cara pagar lá Trezentos pau num Whey Que você chega Eu chego lá e falo Cara Dá uma olhada lá no laudo da Max Veja que é um produto de qualidade E você vai pagar Cento e cinquenta reais no nome? A mais? Tipo Pra mim não faz muito sentido Entendeu? Então você quer mesmo Meter um shape igual o do Sebum Ao invés de você pagar Duzentos, trezentos Quanto num pote de Whey do Sebum Paga cento e pouco no outro O restante você investe em outra coisa Em frango Em hormônio Pode ser também Você queria falar isso O melhor investimento Mas é pô Eu acho besteira isso Da galera ficar falando assim Ai tal marca É isso e aquilo Cara No final você nem absorveu tudo Essa é a grande verdade É Sendo uma marca conhecida Uma marca Que não dá pra comprar essas marcas O barato sai caro pra caralho Eu sempre falo As marcas conhecidas Não adianta A marca A Falar que a qualidade da B É inferior Porque elas mesmas Todas são boas Não adianta Todas as marcas Têm o seu setor de qualidade Do concorrente Exatamente Se ruim Ia fazer escândalo Ia denunciar Ia estar naquele mau escândalo Exatamente Mas o Itinho Como o marketing da Raw Você acha que Pra virar aqui Pegar uns atletas brasileiros Também Joga tudo nas costas Do Sebum Como imagem Eu acho que Eu acho que mais Do Sebum Não adianta A Raw É a imagem Do Sebum Hoje Pra ela Continuar vingando Ela tem que usar Uma imagem Do campeão É muito marombeiro Campeão Aqui no Brasil Sebum é estourado Lá fora Mas aqui no Brasil Só marombeiro Conhece ele Então É isso que eu falo Ela vai vender Pra marombeiro Ela vai vender Pra marombeiro Pra o público em si Ela não vai fazer concorrência Na minha opinião Não vai fazer concorrência Vai entrar já ganhando De algumas outras Mais veteranas Vai Mas concorrência Com o top 3 Top 4 Das marcas Eu acho que não chega Nem perto Difícil É Porque essas marcas Estão em supermercado Estão em farmácia Estão Não dá pra competir E já tá na cabeça Do público Uma marca que saiu Da maromba Que é estourada Até hoje Mais estourada Com força É atlética Atlético É Mas Não é procurada Na sua loja Não é muito procurada Não E não é porque Eu sou da Max Que eu já falei Em vocês em off A Max É procurada O tempo todo Procurado Eu não sou um cara De preço alto Mas O produto da Max Chegou num dia Antes de eu passar O preço pra funcionar Ela vendeu um pod de Whey A 190 reais Do Whey concentrado Entendeu? Porque o cara queria E aí ela falou Eu não posso vender Porque o chefe Ainda não deu o preço E tal Ela falou Ah 190 Ele falou Não eu quero Sério O cara chegava Ela falava Tem Max Não O cara voltava Caramba Juro Juro E a Growth Pessoal Confunde Confunde Querer comprar Confunde 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 ainda Por semana Vai no mínimo Cinco ainda Procurando Growth E não entendendo Que é só um Aí você explica Você fala Que é só insight E tal Aí você até consegue Fazer a venda Porque você fala Cara a qualidade Aqui é a mesma Você dá uma queimadinha Na Growth Não 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 Se eu pudesse ter Eu já teria Os lojistas Dão uma queimada Na Growth Os lojistas Não Mas eu sou o tipo De cara Que eu não queimo Marca nenhuma Tá ligado Sabe por que Não é nem pela marca A marca que se lasque É mais pelo cliente Eu não gosto de Por exemplo Desinformar o cliente Isso O cara chegar assim Por exemplo Eu chegar e falar assim Pô Eu gosto da Max E alguém Ah pra que Max Ah porque Eu não vou gostar Tipo assim Você vai comprar um carro Ah eu tô procurando Um Peugeot Pra que você quer Peugeot Mano Peugeot é uma bomba Não sei o que Mano Se eu quisesse a tua opinião Tipo Eu vinha Eu quero um Peugeot Você tem um Peugeot Não Não tem Então tchau Tá ligado Eu não Fizeram isso comigo Quando eu tava procurando Um carro pra comprar E eu odiei Então eu não vou fazer isso Com o cliente que chega na loja Entendeu Não precisa falar mal de outro Você pode falar bem da sua Exato Quando o seu produto é bom Maxi vende Cara Eu nem preciso Falar muita coisa A gente sozinha Então você acha que Vão jogar com atletas brasileiras Aqui Vai ter um time Eu acho que sim Mas acho que vai pegar Pouco Porque eu acho que eles vão Confiar demais No No Cris É Se vier mesmo Se vier É galera A gente tá aqui Supondo né Não tem nada 100% aí Porque tem que lembrar Que eles vendem em dólar Cara E o Brasil Ele vai ter que vender em real Pra fazer essa conversa É Mas pode ser que eles paguem O salário dos caras em dólar Também né É Eu acho que eles vão produzir aqui Vão terceirizar a produção Não mas eu falo o produto Eu acho que eles vão Terceirizar a produção O produto Vai ser diferente Do que é lá fora Pode até trazer a formação Mas se terceirizar a produção Aí eu gosto de queimar Aí eu queimo Porque é sacanagem Por exemplo Porque não é o mesmo produto A Dolly Vazar e botar o adesivo da Coca E vende a Dolly É o mesmo líquido É o mesmo líquido Em rótulo diferente Isso acontece no mercado hoje Tá E quando o cara vai Eu vou e falo Esse produto é o mesmo esse A diferença é o rótulo Só Agora esse é 300 E esse aqui é 140 Entendeu? Aí eu acho sacanagem Com o consumidor Entendeu? Um dia eu ainda vou poder Falar abertamente Sobre isso daí Mas você não tava sem papo na língua? Não, mas falar de marcas É complicado Fica parecendo que você quer atacar Não, depois vem um processinho aí Que você não vê nem nada Não, por processo não Mas eu acho que o mais viável Não, eu acho que quando você fala No nível de consumidor Não tem que rolar processo Pode até processar Mas vai processar Porque eu falo O que eu acho errado Não cabe Mas quando você tá Numa marca Fica parecendo que se você fala Da outra É porque você quer atacar É verdade Não, mas eu acho que a Hal Pra ficar viável A operação dela Ela vai ter que terceirizar A fabricação É Mas é Pelo menos uma parte Alguém vai ter que licenciar Imagina só Essa é uma licença de marca O que eu tô querendo falar É o seguinte Imagina só A Hal entra em contato Com a Max Que eu sei que a Max Não faria isso Mas vamos ver Aí tem o E 100% da Max É o mesmo E da Hal Só que o E da Hal Vai pro mercado Isso Eu acho que isso é errado Mas e se for um preço justo Com o Ah, um preço justo Vai lá Tipo assim Um 150 Isso Preço justo Vai lá Você não tá Tipo sacaneando o cara Mas por exemplo É igual você Tá aí com o seu cordão de ouro Aí eu vendo um banhado O seu é ouro maciço Eu vou vender os dois no mesmo preço Te enganando Como se É assim Entendeu? Esse é o problema Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti